Dois policiais militares e um suspeito foram mortos em uma operação na zona leste de Porto Alegre. Rodrigo da Silva Seixas, de 32 anos, natural de Caçapava do Sul, e Marcelo de Fraga Feijó, de 30 anos, natural de Viamão, faziam patrulhamento em um bairro dominado pelo tráfico de drogas na noite de ontem, quando foram recebidos atiros pelos criminosos. Trabalhavam já há bastante tempo, dois grandes colegas que tinham perfil para trabalhar nesse tipo de atividade. No confronto, um criminoso identificado como Kleber também morreu. Um rapaz de 19 anos, que seria filho dele, e um suspeito foram presos. Nos últimos cinco anos, 41 policiais militares foram mortos em confronto no Rio Grande do Sul. Em 2019, já são quatro vítimas.